Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 2 de maio de 2023. São 11 horas da manhã aqui em Kiev, 5 horas da manhã aí no horário de Brasília, no Brasil. E nós tivemos ontem mais ataques ucranianos aqui em Sevastopol, em Evaptória, aqui na Crimeia. Um monte de ataques em várias cidades aqui em Zaporizia, indicando, de fato, mais um dia de preparação para a contra-ofensiva. Agora, o que muita gente tem falado é que talvez essa contra-ofensiva ocorra exatamente em Barmut. A gente falou já que em Barmut os ucranianos estão fazendo alguns contra-ataques, ou seja, contra-ataques são operações menores visando apenas recuperar um pequeno terreno e coisa e tal, mas tem gente suspeitando que esses contra-ataques lá em Barmut são a preparação para alguma coisa muito maior, que talvez os ucranianos queiram aproveitar justamente a região ali, que está muito enfraquecida e com falta de material, para começar essa contra-ofensiva. Será que vai ser por aqui? Ou será que vai ser aqui em Herson? Ou vai ser aqui em Zaporizia? Bem, a gente não sabe, na verdade, né? O Prigojim está tentando trocar armas que ele encontrou, que foram deixadas pelos ucranianos nas minas de sal de Soledad, por munição com o exército russo. O detalhe é que as armas foram deixadas pelos ucranianos ali justamente porque são armas extremamente antigas, que não tem validade nenhuma no momento atual, né? Mas o Prigojim colocou como se fosse uma grande conquista deles lá ter conquistado essas armas aí, né? O voto nas Nações Unidas que teve há dois dias atrás, em que vários países, inclusive o Brasil e a China, condenaram a invasão russa da Ucrânia, está dando muito o que falar lá na Rússia. A Rússia está falando já que os chineses são traidores e coisa e tal. Vamos entender esse assunto muito embora, a gente tem que também lembrar de elogiar a posição brasileira. Eu tenho certeza que essa não é a posição do Lula, mas a diplomacia brasileira fez o correto e ficou, e assinou também essa declaração classificando a Rússia como agressora nesse caso, né? E o Kadirov quer montar um grande exército mercenário mundial para lutar contra o Ocidente. Olha aí a oportunidade para você, Rousset, que quer lutar contra o globalismo, né? Pelo conservadorismo e coisa e tal. Você pode lutar do lado do Kadirov. Olha que coisa bacana, não é mesmo? Estou sendo irônico, tá, gente? Não façam isso, não. Esse cara é do mal, como qualquer aliado do Putin. Vamos falar sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas por Akabala, Peter de Sunguinha em Odessa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo do que eu costumo fazer. Eu costumo gravar esse vídeo depois das duas horas da tarde aqui em Kiev, porque é o momento em que já chegaram mais informações sobre o dia anterior. Mas eu estou gravando mais cedo hoje, porque eu vou sair numa missão daqui a pouquinho aqui em Kiev. E vocês vão ver depois. Eu vou filmar tudo, vou mostrar. Não vai ser imediatamente, não. E nem vou falar antes o que eu vou fazer. Mas vai ter informação boa, vai ter coisa boa aí pra gente ao longo do dia. Então, só que eu preciso sair mais cedo aqui do hotel. E daí eu tenho que gravar esse vídeo mais cedo um pouquinho, tal como o resto dos vídeos do dia, né? Mas acreditem, vai ser por um bom motivo essa gravação um pouco antecipada. Bom, aqui a gente tem finalmente a informação, a imagem da explosão em Pavlorade. Você lembra aquela explosão que os russos falaram que tinham atingido um monte de S-300, equipamento de defesa antiaérea, munição e coisa e tal, que no final era só uma planta química com resíduos químicos instáveis que eles atingiram ali, né? Vamos dar uma olhada aqui na explosão, porque realmente é impressionante. Aqui ela ficou branca, é por conta da explosão da coisa, né? Olha só. Olha só que coisa realmente... é impressionante. Isso não é condizente com uma explosão de depósito de munição, que tipicamente ela é escalonada. Começa com uma grande explosão, mas não tão grande assim, e depois ela tem várias explosões menores aqui. Isso daqui foi o que gerou aquelas imagens impressionantes do dia, justamente a explosão dos grandes tanques de combustível de foguete. E, inclusive, isso aqui é um problema sério, como a gente falou, não morreu ninguém, mas teve vários feridos nas proximidades ali, pessoas que moravam ali na proximidade dessa antiga fábrica que produzia combustíveis para foguetes. A gente tem aqui a imagem do que é, tá vendo? Que era onde estavam armazenados aqui vários tanques desse material. E isso já era um dilema para os ucranianos há muito tempo. E o único local que existe no planeta Terra capaz de dispor com segurança desse combustível de foguete é em Utah, nos Estados Unidos. Mas a questão toda é a seguinte, eles fizeram um estudo e esse combustível já estava tão instável por estar há tanto tempo armazenado ali fora das condições e coisa e tal, que seria muito arriscado transportar ele para qualquer distância significativa, muito mais levar isso daqui até o Utah ia ser complicadíssimo. Então, ainda não se sabia o que fazer com esses combustíveis. Você pode falar assim, caramba, então os russos até ajudaram, porque resolveram isso de uma vez. É lógico que não, por dois motivos. Primeiro porque explodir não é uma boa coisa para a população que está em torno, as casas em volta tiveram muitos danos, muita gente está ferida, tem gente com risco de morte ainda. E outra coisa é a contaminação ambiental. Essa explosão vai causar uma enorme contaminação ambiental que a estimativa é que leve 80 anos para acabar a contaminação ali na região. Realmente um absurdo o que foi feito pelos russos nisso daí. era um problema esse explosivo, esse material combustível para foguete, que estava realmente há muitas décadas abandonado ali, mas era um problema controlado. E o principal que parece ser o caso aqui é que a Rússia visou explicitamente esse material. Eles quiseram atingir exatamente esse local. Por quê? Justamente por questão de propaganda, para fazer uma explosão bonita e coisa e tal, sendo que é uma coisa totalmente inútil do ponto de vista militar. É o que eu falo sempre. Os ucranianos atingiram o Sevastopol. É uma área militar. Aquela área de combustíveis que pegou fogo ali eram combustíveis usados pela frota do Mar Negro. Então é um alvo militar legítimo. Isso daqui não. Isso aqui não tem lógica nenhuma. Não é usado por equipamentos militares. Não tem nada ali que seja utilizado. Nem pode ser utilizado. Como eu falei, isso aqui era arriscado pra caramba. Enfim, mais um absurdo russo aí. Mais uma informação aí dessa explosão enorme que teve lá em Pavlorad. Felizmente, não teve nenhum morto até aqui. Bom, outra coisa curiosa, o pessoal fazendo a brincadeira aqui, porque a RT, a Russia Today, que é uma das principais mídias russas, principalmente fora da Rússia, pra fora. Lá na Rússia, eu acho que é a Ria Novosti que é a principal. Mas fora da Rússia, a Russia Today, ou RT, eu acho que é a mais significativa. E ela publicou o primeiro estudo dela, o primeiro artigo dela, falando que não, que destruíram não sei quantos S-300 e munição. A Rússia acabou com a contra-ofensiva ucraniana, porque destruiu toda a munição e não sei o que lá. E tinha um bunker também com generais da OTAN. Aquela história toda que as Rousset adoram. Não que tinha um bunker com general da OTAN, que foi atingido como se existisse esse tipo de coisa. Enfim, e aí depois eles precisaram publicar uma retratação, dizendo que não... Aí eles mudaram o discurso. Não, a gente destruiu de propósito aquela área ali, porque a gente queria mesmo causar dano ambiental, a gente queria prejudicar os ucranianos e coisa e tal. Ou seja, tiveram que voltar atrás na história deles, porque ficou claro pra todo mundo que eles estavam de lorota ontem, com esse papo de S-300 e coisa e tal. Todo mundo entendeu o que aconteceu lá em Pavlorardi. É verdade que num primeiro momento, logo que explodiu a coisa, ficou muita gente na dúvida. Você via muito comentarista, até pessoal pró-Ucrânia, falando, poxa, será que realmente atingiram um depósito de munição? Parece realmente uma explosão muito séria. Mas, como a gente pode ver, é aquela velha história. A Rússia está mentindo? Sim. O fluxograma é claro e fácil. A Rússia está mentindo? Sim. Pronto. Sempre assim. Não tem erro. Agora, a gente tem aqui algumas outras ações lá na Crimeia. Teve mais duas coisas aqui. Primeiro, teve drones ucranianos avistados aqui próximo de Evaptória. Evaptória, essa cidade aqui próxima da base de Saki, já teve ataques ucranianos ali. E, aparentemente, os russos derrubaram alguns drones ucranianos ali na região. Ou seja, aqui está havendo a defesa antiaérea. Segundo eles dizem, nada foi atingido. Os drones foram todos derrubados. Mas que houve ataque, houve tentativa, houve. E aqui, essa outra aqui é na Crimeia, mesmo em Sevastopol mesmo, aqui na cidade de Sevastopol, em que dá para ver uma fumaça. Ou seja, aqui atingiu alguma coisa. Se foi alguma coisa importante, se realmente causou algum dano, não dá para saber. O Igor Shusko está falando que as mensagens dos russos lá na Crimeia é para o pessoal ficar calmo, porque as defesas antiaéreas russas estão lidando com os drones ucranianos, que não vai ter problema nenhum, que nada vai ser atingido. Mas você vê que, pelo menos, alguma coisa foi atingida aqui em Sevastopol de ontem para hoje. Não é uma explosão tão espetacular quanto a da refinaria dos depósitos de combustível, mas é uma coluna de fumaça aqui significativa. Alguma coisa foi atingida ali em Sevastopol. E o efeito disso, lógico, são mais russos abandonando a Crimeia. Estão saindo realmente em grande quantidade de lá, o que é uma coisa excelente. Uma vez que o Arestovitch ontem falou abertamente que o objetivo da contra-ofensiva ucraniana é libertar a Crimeia. Olha só, ele falou isso com todas as letras. Lembrando que o Arestovitch não está mais no governo do Zelensky. Ele hoje já foi consultor do Zelensky para assuntos militares. Ele hoje é apenas um especialista militar dando opinião dele na internet. Ainda assim, ele é um cara com muitas conexões dentro do governo Zelensky e também conhece muito desse assunto. Então, pode ser que isso realmente tenha sentido. Seja a estratégia ucraniana justamente ir direto para a Crimeia. Agora, é aquele negócio. Se o objetivo é retomar a Crimeia, então certamente eles virão de Resson. Faz todo sentido eles atravessarem aqui. Você atravessar a Zaporizia aqui para depois vir para a Crimeia, a Crimeia nessa visão seria o final desse processo. Se eles vão direto para a Crimeia, o caminho seria para o Resson, Nova Karrovka e aqui essa região aqui do sul do Oblast de Resson. Será que vai ser isso mesmo? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho para ter a informação direito. De qualquer forma, ali em Zaporizia, nessa região aqui, várias cidades foram atacadas aqui pelos mísseis ucranianos, já fazendo aquele processo de amaciar as defesas russas aqui na região. E, curiosamente, isso foi feito no dia 1º de maio. Por quê? Porque dia 1º de maio, na antiga União Soviética, e muito agora na Rússia também, é um dia comemorativo, é uma festa, o pessoal se reúne, se encontra. Então, por exemplo, esse ataque a Tokimak aqui, liberaram algumas imagens do que foi atacado. Foi justamente um restaurante em Tokimak em que vários oficiais russos e tropas também, pessoas lá russas, estavam comemorando o 1º de maio, foi o último 1º de maio que eles comemoraram na vida deles. E justamente por isso, embora eu tenha visto a imagem do resultado pós-ataque, eu não posso colocar aqui, porque o YouTube não gosta da quantidade de sangue que aparece na imagem. Enfim, aqui em Tokimak, e também aqui do lado, nessa outra cidadezinha, em Halívka, também tem muitas tropas russas nessa região. A gente já explicou que Tokimak é muito mais sensível do ponto de vista estratégico, porque Tokimak tem a travessia desse rio aqui. Esse rio aqui vai ser um grande obstáculo. Ele parece pequenininho aqui no mapa, mas por óbvio, lá na vida real ele é grandão, é difícil de atravessar. E as pontes que tem para atravessar ele ficam justamente aqui em Tokimak. Então, Tokimak é muito mais estrategicamente importante do que Mihailivka. Mas ambas as cidades são usadas como retaguarda russa aqui da linha de frente nessa região de Zaporiz. Então, se a contra-ofensiva for por aqui, certamente ambos vão ser visados e ambos sofreram ontem ataques aqui nessa região. Ataque de Haimars focado em tropas comemorando o 1º de maio. Lindo de ver, boa comemoração. E bom, teve também em Melitopol. A gente viu que teve aqui em Tokimak, teve em Mihailivka e também aqui em Melitopol teve outra explosão agora cedo aqui também. O prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, reportou uma grande explosão hoje cedo, às 6h45 da manhã. Segundo reportam os moradores da parte norte da cidade, depois de uma grande explosão, as ambulâncias e carros de polícia e carros de bombeiros todos saíram para as ruas e houve uma grande coluna de fumaça lá em Melitopol. A gente não tem imagens disso, mas tem a descrição do que aconteceu e aparentemente alguma coisa foi atingida. Para terem colocado carro de bombeiro, ambulância, polícia, todo mundo em direção à região ali, alguma coisa foi atingida ali em Melitopol. E outra coisa curiosa é o processo de evacuação aqui do sul de Herson, que os russos estão fazendo. Segundo a informação aqui do Evocation Info, as localidades de Rennichesk e Lazurny. Rennichesk fica nesse canto aqui e Lazurny nesse lado de cá. Você vê que ambos são locais em que tem muita presença russa, justamente porque fica numa retaguarda mais afastada, mais protegida dos Haimars. Então, nessas regiões, os russos costumam colocar muitas tropas. É a retaguarda deles mesmo, a retaguarda logística deles. E essas cidades estão sendo evacuadas, os civis estão sendo retirados de lá, justamente para evitar uma eventual ocupação ucraniana. Principalmente os familiares e colaboradores. Isso é um problema para eles. Ou seja, o pessoal que estava ajudando os russos certamente não vai ser bem-vindo quando os ucranianos retomarem o lugar. E muito da ação que está acontecendo na linha de frente é justamente em Barmo. E tem esse vídeo aqui que foi liberado no TikTok, mostrando o pessoal chegando em Barmo pela T0504, que é aquela estrada que vem por Ivanivsk, ali pelo sul. A gente já mostrou algumas vezes aqui imagens parecidas do pessoal vindo pela O0506, que vai lá por cima, a partir de chassi viar. Aqui pela T0504, dá para ver que a situação é muito parecida. A estrada continua existindo, mas dá para ver como tem vários veículos abandonados, atingidos no meio do caminho. Coisas recentemente atingidas, porque estão pegando fogo ainda. E o pessoal continua usando a estrada para abastecer Barmo. Continua sendo o caminho usado pelos ucranianos lá. É realmente assustador esse tipo de coisa. O pessoal mostrando aí os veículos abandonados no meio do caminho. Pontes aí em situação precária. Realmente impressionante a situação, mas dá para ver que continuam usando as estradas para atingir lá. E fizeram a geolocalização aqui, mostraram realmente onde é que é isso daí. Uma coisa que o pessoal notou também, é que se você olhar aqui o mapa de Barmo, Barmo está aqui. Então, aqui nesse mapa parece como N32, mas na verdade é a T0504. E o vídeo, ele vem por aqui, por essa estrada aqui, faz a curva, passa por essa pontezinha aqui, e logo em seguida, o vídeo para. Não tem mais a gravação. E por que isso acontece? Porque se você reparar, se você seguir em frente aqui nessa estrada, ela vai chegar basicamente em lugares que está do lado das forças russas, bem na linha de frente. É impossível de ser usada já. A gente sabe que os ucranianos usam algumas dessas outras estradas aqui. Tem outras ruas, além dessas que aparecem aqui no mapa. Tem ruas de terra, tem um monte de outros caminhos aqui. Então a gente sabe que os ucranianos, eles estão usando algum caminho aqui, e evidentemente eles não quiseram mostrar qual seria esse caminho. Eles foram até o ponto que dá para ir, mas a gente sabe que em algum lugar aqui, eles entram aqui no meio da história aqui, e de alguma forma chegam do lado de cá e conseguem abastecer as tropas ucranianas que estão principalmente nessa região aqui. Então a imagem ali mostra justamente o ponto, o limite até onde eles vão, e indicando o que pode ter depois. Ali tem mais alguma coisa. Agora, Barmut está sendo muito falada, justamente a gente mostrou ontem, a gente falou ontem sobre esse contra-ataque ucraniano ali na cidade, mas tem gente achando que esse contra-ataque ucraniano ali é muito maior do que se imagina. Na verdade, parece muito como uma contra-ofensiva mesmo, como uma ação para efetivamente tirar os russos dali e talvez caminhar exatamente naquela direção ali. Seria uma coisa, uma estratégia interessante, porque justamente você poderia cortar toda a logística russa dessas pinças que eles fizeram aqui. Se os ucranianos conseguem avançar aqui, chegar até aqui a N32 nesse lado de cá, ou até a M03 aqui, você consegue de fato basicamente cortar os russos todos nessa região aqui mais ao norte e mais ao sul. Ou seja, pode ser uma alternativa mesmo. Não sabemos se é isso que os ucranianos estão pretendendo, mas eles estão conseguindo avançar significativamente lá. Aqui, o Reporting from Ukraine, há um dia atrás, ele falou sobre justamente esse grande avanço ucraniano que teve lá em Barmut, esse grande contra-ataque ucraniano, e o ponto principal que ele coloca foi o enorme número de perdas russas. Morreu muita gente, muito russo, nessa ação ucraniana. Várias ações que foram tomadas pelos ucranianos. De novo, a gente não tem informação ainda específica de quanto que eles andaram, quanto que eles avançaram e coisa e tal, mas a gente sabe que foi algo significativo, a ponto do Prigogin mais uma vez fazer um vídeo reclamando e coisa e tal. A gente vai falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Ou seja, o que o pessoal está colocando aqui é que justamente parece que Barmut não vai ser tomada pelos russos. Não, o pessoal está colocando aqui que do jeito que a situação está, realmente parece que não vai ter nenhuma derrota ucraniana ali. que Barmut ficou com os ucranianos e foi de propósito isso. Já estão esperando o momento em que os russos vão falar que, ah não, Barmut foi só uma estratégia, foi só para enganar, a gente não queria tomar Barmut mesmo não, e coisa e tal. Vamos ver, né? Como eu disse para vocês, a situação em Barmut ainda é muito complicada, não está fácil a situação lá, os russos ainda têm muita força, mas vamos ver, parece que os ucranianos estão mudando esse posicionamento por lá. O Instituto Preciso da Guerra traz aqui algumas informações, mas a maior parte delas a gente já falou. Falam aqui sobre o ataque em larga escala de mísseis contra a Ucrânia na noite do dia 31, do dia 30 para o dia 1º, foi aquele ataque que eu ainda não estava aqui em Kiev, eu estava chegando aqui na Ucrânia, mas também não teve nada de mais. A única coisa significativa foi aquela explosão lá em Pavlorad, que como a gente viu do ponto de vista militar, não quer dizer nada, né? Foi lógico, uma tragédia civil, vai ser uma tragédia ambiental ali na região, mas não teve nenhuma consequência militar. Eles falam aqui uma coisa interessante, que o cálculo da Casa Branca, do número de russos mortos nessa guerra, chegou a 100 mil, 80 mil feridos e 20 mil mortos, na visão da Casa Branca. Os números ucranianos são quase o dobro disso, ou seja, o que os ucranianos estimam de mortes russas é quase o dobro disso, 190 mil russos entre mortos e feridos. Então, dá para ver que é impressionante isso, porque a Rússia começou esse ataque com cerca de 120 mil soldados, ou seja, em tese, a força inicial russa toda já foi embora. Eles falam aqui também de mais uma reclamação do Prigogin com relação a equipamento, a munição, reclamando da falta desse tipo de coisa para eles poderem operar o grupo Wagner lá. E, finalmente, fala sobre mais algumas trocas de generais e coronéis na estrutura do exército militar russo. Como a gente disse, de fato, os russos têm trocado muitas peças nesse tabuleiro, e isso só prejudica os próprios russos. Bom, curioso, foi um vídeo que o Prigogin fez aqui oferecendo dezenas de milhares de armas que ele iria dar para o exército russo em troca de munição. O que ele está dizendo aqui? Quando o grupo Wagner invadiu Soledar, conseguiu tomar a cidade de Soledar, vocês lembram Soledar? Essa cidade aqui mais ao norte, né? Soledar aqui é uma cidade onde tem grandes minas de sal. Elas já foram minas de sal mesmo usadas para extrair sal da terra. Hoje em dia são mais atrações turísticas e coisa e tal. Ainda tem algumas minas que funcionam para outros minérios. Mas, enfim, essas minas tinham também equipamento ucraniano lá. E o Prigogin pegou várias caixas de armas ucranianas que estavam nessa região. Então ele está mostrando aqui as caixas com armas e propondo a trocar isso com o exército russo. Ou seja, ele daria essas armas para o exército russo em troca de munição. Só que, quando você vai ver qual arma que é, são armas de 1928. Ou seja, armas antigas para caramba. Não tem nem lógica usar isso daí, né? Realmente, o pessoal está mostrando aqui é coisa muito velha. É por isso que os ucranianos abandonaram. Eles não iam carregar aquele troço todo, sendo que era tudo uma grande velharia que não ia servir para nada, né? Enfim. Bom, outra coisa curiosa foi esse vídeo aqui dos russos alegando que eles estão fazendo transbordo de combustível na linha do trem. Então, em tese, eles já têm essa operação preparada, o trem com combustível para perto da linha de frente, aí eles ligam direto um caminhão com um caminhão-tanque ali, e do caminhão-tanque eles vão abastecendo os tanques na linha de frente, né? Então, pô, parece uma operação bacana, que bom que os russos estão conseguindo fazer isso, né? Agiliza a logística deles, né? Se não fosse o detalhe que o pessoal fez a geolocalização da coisa toda e chegou à conclusão de que eles estavam em Alechievka, na região de Belgorod, na Rússia, bem longe da linha de frente, na verdade. Ou seja, mais uma mentira russa. Não, eles não estão fazendo isso. Pelo menos esse filme não foi filmado na Ucrânia ou perto da linha de frente, né? O que eles estão querendo dizer que fazem isso, mas não, não fazem. E a outra informação que a gente teve ontem também é que o gulagu.net, que é do Vladimir Oshkheim, que é aquele dissidente russo de direitos humanos que está morando na França, ele conseguiu identificar exatamente onde é a grande prisão do Wagner lá próximo à Popazda, né? Vocês sabem, o grupo Wagner aqui nessa região toda, ele tem uma central, na verdade aqui, em Pervomaysk, próximo de Popazda, em Pervomaysk, é onde essa prisão eles identificaram aqui, é numa antiga fábrica de sapatos, está desativada, mas está sendo usado tanto como quartel-general do grupo Wagner como prisão para os prisioneiros de guerra ucranianos. Eles estão fazendo isso de propósito, de forma que os ucranianos, mesmo sabendo disso daqui, não tem como bombardear a posição porque poderia matar os generais lá, os líderes do grupo Wagner, mas também acabaria matando os prisioneiros de guerra ucranianos ali na região, né? E diz que é uma prisão bastante crítica, muita tortura acontece ali, muitos problemas, enfim, algo bastante sensível, né? Bom, a Rússia teve algumas notícias ruins no fronte diplomático, né? Na diplomacia, a Rússia, a África do Sul estava querendo sair do Tratado Penal Internacional para permitir que o Putin visitasse a África do Sul e conseguisse estar ali sem o risco de ser preso, né? Hoje, a África do Sul é a signatária do Tratado Penal Internacional, então, no momento que o Putin botar os pés na África do Sul, eles são obrigados a prender o Putin por crime de guerra. E se não prenderem, os oficiais lá da África do Sul que falharam em obedecer essa determinação por força do próprio tratado se tornam eles próprios cúmplices desse crime de guerra. Então, eles podem fazer isso, mas isso vai gerar complicação para eles. Eles queriam sair do Tratado Penal Internacional, mas não conseguiram, seria algo complicado. Então, a visita do Putin para a cúpula dos BRICS virou dúvida. Ele deve participar apenas via videoconferência. É um baque para ele. Vamos ver. Putin, vai lá Putin, visita a África do Sul, vamos ver o que acontece. Foi só isso. Também, lá na ONU houve um voto contra a Rússia. Votaram uma resolução das Nações Unidas reconhecendo a agressão russa contra a Ucrânia, chamando de agressão russa e pedindo a condenação da Rússia e coisa e tal. e o que chamou atenção foi que mesmo os países que normalmente se abstêm dessa vez votaram a favor dessa resolução, principalmente, mais notadamente, a China. Então, a China votou a favor dessa resolução, ou seja, condenando a agressão russa. Isso acontece poucos dias depois do telefonema entre Xi Jinping e Zelensky. Vocês lembram esse telefonema? Em princípio, nada foi anunciado, mas a gente sabe que eles conversaram coisas ali e pode ter sido realmente que a China tenha dado um passo atrás na relação dela com a Rússia nisso daí. Vocês lembram que a gente falou que o pessoal da televisão russa já estava reclamando, chamando o Xi Jinping de traidor e coisa e tal? Talvez eles já estejam sabendo de mais coisas do que a gente está sabendo sobre a relação da Rússia com a China. Como eu falei para vocês, nunca houve cumplicidade de Rússia e China. Sempre foram, sempre se bicaram esses dois desde a época soviética até quando o Stalin ajudou a revolução lá na China, a revolução comunista na China. Logo em seguida os dois começaram a brigar logo em seguida. Enfim, aparentemente esse ponto foi importante. Eu tenho que ressaltar também que o Brasil votou corretamente. Parabéns à diplomacia brasileira. Eu tenho certeza que isso daqui não foi nada vindo do Lula. Se dependesse do Lula a gente se abstinha nesse tipo de coisa. Até votava contra. Nicarágua amigo do Lula, Rússia amigo do Lula, Coreia do Norte amiga do Lula, Síria amiga do Lula. Todo mundo que votou contra é só os amiguinhos do Lula ditador ali. Enfim, mas nesse daqui o Brasil votou correto. Parabéns à diplomacia brasileira. E o próprio Strelkov, o Igor Strelkov, fez uma postagem aqui falando sobre isso, sobre essa suposta traição da China. Aqui, muitos leitores estão convencidos que a China é a nossa aliada e nos está dando realmente apoio e suporte. Esqueçam isso. A China, no melhor, é nosso companheiro de viagem. Vai ir onde nós, vai conosco contra os Estados Unidos e seus aliados nas próximas décadas. Até na questão de Taiwan, tudo vai ser limitado pelos últimos fortes avisos. Ou seja, a China apoia a Rússia naquilo que interessa a China também. O que não interessa a China, eles não apoiam não. e isso foi claro, ficou claro nessa última resolução aprovada, justamente condenando a Rússia, a Federação Russa e coisa e tal. E o que chamou atenção? Justamente porque a China antes ou ela se abstinha ou ela votava contra. Dessa vez, ela votou a favor. O Brasil também votava a favor nessas resoluções da ONU, todas elas desde a época do Bolsonaro. O Brasil sempre, embora Bolsonaro falasse umas besteiras sobre a relação Brasil-Rússia-Ucrânia, o Brasil sempre votou do lado certo. O único exceção foi justamente agora no governo Lula, que teve uma resolução lá que o Brasil votou contra, um absurdo completo, já reflexo certamente de dedada lá do Celso Amorim e do Lula, desses idiotas da esquerda, querendo babar ovo do Putin. Enfim, mas a China, é que eu ponto aqui, a China que é a grande surpresa para o pessoal. A resolução pede pela compensação dos danos causados às vítimas da agressão militar russa e trazer justiça para aqueles que são culpados de violar normas da lei internacional, que são os russos, evidentemente. E o Estrelkov aponta aqui que não só a China, mas também o Cazaquistão e todas as repúblicas pós-soviéticas, com exceção do Tadikistão e Uzbekistão, que votaram também a favor. Inclusive, outros amigos como Índia, Brasil e Turquia votaram a favor também. Só poucos países votaram contra. Nunca antes a Rússia se encontrou numa situação de tanto isolamento internacional. Nem na época dos imperadores, dos zares, dos secretários generais soviéticos e coisa e tal que ele está colocando aqui é bastante sério e é verdade. A Rússia virou um páreo internacional. Mas, infelizmente, muitos de nossos companheiros estão certos do contrário. Eles acreditam que foi Putin que fez a Rússia, a Federação Russa ter mais influência no mundo e estão convencidos que foi ele que fez a gente sair dos nossos joelhos e ditar a nossa vontade para os outros. Eu estou muito preocupado com as consequências da catástrofe quando milhões de pessoas enganadas pela propaganda vão finalmente perceber que eles foram simplesmente enganados. De fato, a Rússia está sendo extremamente humilhada e sem nenhum apoio internacional. Quando cair sobre eles que a gente não tem nenhum aliado, nenhum amigo e ninguém vai fornecer uma mão amiga para ajudar a Rússia e nos suportar e nos ajudar nessa situação difícil. O que ele está colocando aqui realmente é impressionante. É a visão que existe de fato. O pessoal lá na Rússia não percebe o quão ruim é a situação deles justamente por conta da propaganda russa. Eu não sei o que que leva as Russet e as brasileiras a achar também que a situação russa não está desesperadora e coisa e tal talvez porque não estão olhando para onde deveriam olhar. Bom, Russet infelizmente não tem só no Brasil. Isso aqui foi absurdo. Olha só, em Sidney teve uma apresentação de um coro em que várias pessoas foram com a camisa Z e coisa e tal. um absurdo completo isso daqui algo realmente que eu não sei como é que o pessoal na Austrália permitiu esse tipo de coisa só mostra como a Austrália está virando um comunistão também. E olha só, para essa russetaiada toda, os russetes da Austrália os russetes aqui do Brasil também, essa galera toda que ama o Putin por algum motivo que eu não consigo entender, olha só, o Kadirov está querendo montar o exército dos conservadores mundiais contra o Ocidente contra o globalismo. É, vai dar muito certo mesmo. você sabe quem é o Kadirov? O Kadirov, o único feito dele foi ser filho do pai dele que é o cara que traiu os chechenos entregando a Chechênia para a Rússia. Então, o pai dele realizou uma traição com o povo checheno encerrando a guerra da Chechênia e o Putin colocou ele então como líder da Chechênia e o Kadirov a única vontade a única coisa que ele fez na vida foi ser filho do pai dele. Nunca fez nada de significativo, é um cara que é tratado como um palhaço em qualquer lugar do mundo. Você já pode ter visto aqui, eu já mostrei aqui nos meus vídeos o Kadirov jogando futebol, o Kadirov jogando basquete, cara, é patético o sujeito. E, no final das contas, esse é o cara que quer liderar os conservadores do mundo. Parabéns, vocês estão em boa companhia, Rossetti. vão em frente nessa ideia de que Putin é o conservadorismo contra os valores progressistas e coisa e tal. Cara, é impressionante. Como tem gente que se diz libertária e caiu nesse papo? Como tem gente que se diz conservadora aqui no Brasil e cai nesse papo de que Putin representa o conservadorismo? Não, esses caras são o mal do mundo. Esquece, ah, os globalistas são ruins, tem a pauta identitária que a gente não concorda em algumas coisas. É, eu concordo, eu também acho. Eu acho também que a pauta identitária tem algumas coisas que eu não concordo, que eu discordo e tem mesmo muita coisa progressista que eu acho que é uma besteira. Mas nem tudo, mas muita coisa eu acho que tem realmente coisas ruins. Mas daí, você recorrer para este pessoal, para com isso, esse pessoal também é do mal, é pior ainda. É muito mais antiliberal do que a alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.